Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e mais um vídeo do nosso Domingo Love. Vocês sabem que domingo é o dia que eu fico em casa, né? Que a gente descansa, curte um pouquinho, faz alguma coisa. Eu e o Lu, aí vai ficar pitando agora o barulho daqui da chave do carro. E hoje, não vai ser em casa. O que nós vamos fazer, amor? Vamos lá ver se a cachoeira tá aberta. Nós vamos em Caça dos Coqueiros, uma cidade próxima aqui de Ribeirão Preto. O nome já fala, né? Caça dos Coqueiros. Vai ter cachoeira lá, né? Então, a gente vai lá porque quando estourou a pandemia, as cachoeiras ficaram fechadas. E depois a gente não foi mais, quando tudo voltou ao normal. Diz o Lucas que já está aberto. Então, a gente vai até lá, porque tá muito sol, porque em Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. E a gente vai pra lá curtir o Domingão. Paramos agora aqui no posto. O que você comprou aí, amor? Salgado e bebida. Tem água, energético, salgado e chocolatinho. Então é isso. Vamos pegar a estrada. Vamos pra lá. Chegando lá, mostro tudo pra vocês. Já deixo muito, muito like. Se inscreve no canal, se ainda não é esquecido. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, que tem vídeo novo todos os dias, 7 horas da noite. Comentem aqui sugestões de vídeos pro canal. Já me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Se você ainda não me segue. E bora pegar a estrada. Chegamos, gente. E está aberto. O Lucas Henrique estava certo. Você ligou aqui, amor, pra eu saber? A moça te falou que não sabia. É. E liguei na salgadeiria de cima. Também não sabe. Putz, grilo. Pô, só não queria te falar. É nada, o povo é desinformado. A pessoa tá do lado, ela não vai saber se tá aberta, não. A pessoa trabalha 5 anos no lugar, ela não sabe o que que tem no próprio lugar que ela trabalha. Mas tá aberto, gente. E aqui não tá tão calor igual em verão. Não, tá fresco. O cachoeiro vai tá gelado. Vai, amor, dá um mergulho. Tá gelada? Ah! Tá gelada? Tá gelada. Vira aqui o pessoal ver. Não sei. Tem que pular, igual eu. Vai, amor, dá um mergulho. Olha as costas dela, da massaia que ela fez. Vai lá perto. Vai lá perto. Será que ela tem que pode ir? Ah, tem criancinha ali, ó. Não sei como eu vou me voltar. Eu tô aqui, hein? Eu tô afundando. É? Eu tô afundando. O segredo é não pra morar, né? Tem um buraco, hein? Tem um buraco, menino. Fica um pouquinho aqui, seu corpo vai esquentar. Tem alguma coisa no meu chinelo. O Lucas é a pessoa mais sociável que existe no mundo. Ele já fez amizade, já, ali, ó. Eu acho isso impressionante, gente. Porque eu sou uma pessoa tão difícil de fazer amigo. O Lucas conversa com todo mundo. Faz piadas com todo mundo. É incrível. Por isso que tá, né? Que os opostos se atraem. O Lucas conversa com todo mundo. Na, 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 na Ya, beleza. Na, na, na. Ya, beleza. Ya, beleza. Vamos lá! Você vai, tu consegue! É aquele que eu consigo subir! Ele vai até lá em cima? Ai, Lucas Henrique! Não tem aonde pôr a mão, Lucas Henrique! Ai, Senhor! Eu vou ficar viúva e eu nem casei ainda! Olha, nem consegue se equilibrar! Eu tô falando pra ele que eu não quero ir pegar a cachoeira! Ele tá me levando! Ele tá me levando! Você vai apanhar! A cachoeira tá longe! Não quero! Tá perto, amor! Amor, que não tá perto! Não! Não! Amor! Tá no meu colo agora! Vai estragar esse celular! Você vai me dar o 15! Amor! Segura mais! Quem fica com a minha calça! Morre! Tá bom! Eu vou terminar tudo! 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 E o moço ainda falou que aqui tem peixinho pequeno! E eu morro de medo! Ah, eu tô passando a minha calça! E o pior é que não dá pra ver nada! O povo que estava tudo aqui Deixou todas as latinhas O povo tem um pingo de respeito O Lucas está amassando Na sacolinha que a gente tem aqui Do que a gente comeu Tem que jogar fora Tem saquinha ali Sachê de ketchup Mais latinha O tempo fechou Está um tempo de chuva E o Lucas Henrique está onde? Vai, Bata Olha como está o tempo Céu fechadinho Até trocou, gente Toma, meu Deus Vamos embora, Lucas Olha, ele não sai de lá A água está até mais forte Ele não sai É, gente, acabou Estava bom Chuvinha está chegando Estou ficando indo embora Semana inteira Fogando maior sol Hoje é chuva Mas deu para aproveitar, mãe Deu Divertiu um pouquinho Mas já vai embora Porque não trouxe muita coisa para comer Não, não estou cimando Gente, ele está com fome Ele comeu salgado Não comi Metade do chocolate Dois espetas Ele está com fome De manhã você comeu fome? Não comeu fome Só eu Não, assim, ele está com fome Ai, meu Deus É, gente, acabou o nosso passeio Lucas Henrique é pior do que peixe Ele não pode ver uma água Ele não sai de dentro Mas, gente, olha isso aqui Olha a chuva que chegou O perigo que ia ser Ficar lá dentro daquela cachoeira Nessa chuva Da tromba d'água Da tromba d'água Aí leva E já era O seu seguro de vida Cobre isso Claro Teve uma hora Que eu escondi De você, mãe Escondeu Eu lá, bonitinha Sentada lá na pedra Ele foi para a água, né Aí fui procurar Onde ele está E eu assim, ó Não é para cá Aí até que o povo Do meu lado percebeu Aí ele, moça Moça Ele está ali, ó Com bonito Lá em cima Trás de mim Me olhando Procurando ele Igual uma idiota E eu estava rindo Aí eu falei Que é ela Aí nunca foi difícil Não Gente, mas é isso Esse foi o nosso passeio De hoje Esse foi o nosso Tumido Love Gente, está muito estressado Esses dias Precisando descontrair Um pouquinho Relaxar Recarregar as energias Eu espero que vocês tenham gostado Vocês porém aqui Da região De Ribeirão Preto Caça dos Coqueiros Venha aqui conhecer Se não conhece ainda Lá no espaço Dá para fazer chumar Dá para fazer piquenique Porque em volta Não tem muitas opções Vendendo comida, tá Então traga comidinha E bebida de vocês Espero que vocês tenham gostado Deixem muito, muito Um like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Todos os dias Espero que eu chegue na noite Já me chegue lá no Instagram Se ainda não me chegue Eu tenho que gritar Porque está chovendo Beijos Até o próximo Até o próximo Tchau 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 Tchau